Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Diário Mais No Ar, para você que fica ligado aí na Diário TV no nosso YouTube, Diário de Teresópolis. E hoje, como vocês podem ver, vim passear, vim trazer novidades para vocês. Estamos hoje aqui no Doutor da Coluna e Espaço Isabel Pérez, um só lugar para você praticar pilates e também resolver as suas dores. Vamos lá? Vamos conhecer. Isabel, tudo bom? Muito bem. Vamos invadir um pouquinho o teu espaço, só vamos hoje conhecer tudo. Claro, pode ficar à vontade. Sejam muito bem-vindos. Bom, Isabel, obrigada por abrir aí sua porta para a gente, literalmente. Pois é, tá vendo só. Bom, já gravei com Isabel, gente, de longas datas e ela vem só se aprimorando, como vocês podem ver aqui, né? Muitos cursos. E agora com essa novidade, especificamente em fisioterapia, Doutor da Coluna. Como é isso, Isabel? Então, o Doutor da Coluna, ele é um licenciamento voltado para fisioterapeutas, onde nós aprendemos técnicas específicas de tratamento para a coluna. E o que o Doutor da Coluna visa é saber que as dores na coluna nem sempre estão por lá. Elas podem estar relacionadas em outras áreas. Então, Isabel, pelo que você está explicando, parece que às vezes a gente sente aí uma dorzinha, um incômodo e você vai tentar descobrir a origem. Exatamente. A origem do problema. Você falou tudo. Porque muitas vezes as pessoas têm dores na lombar, por exemplo, aqui no final das costas, né? No comecinho do quadril. E não é bem ali que está a dor do paciente. Então, a gente precisa fazer toda uma avaliação para descobrir de onde está vindo aquela dor e por que aquele paciente está sentindo aquela dor. Olha só que bacana. Então, é só marcar uma consulta, você consegue fazer toda essa análise aí e tudo mais e indicar para o paciente qual é o melhor tratamento? Exatamente, exatamente. Na primeira sessão, a gente já avalia o paciente, faz essa anamnese, conversa com o paciente, descobre o que está acontecendo e na primeira sessão a gente já inicia o tratamento. Legal, gente. Então, logo nesse tema de Doutor da Coluna, que aliás, aqui em Teresópolis é o único, né? Na verdade, no Rio de Janeiro é o único. Sério? Que legal, gente. Fiquei até orgulhosa do meu amigo agora. Então, Doutor da Coluna, muito bacana. Eu vou deixar já de cara aqui para vocês o endereço, né? A gente está aqui na Travessa Portugal, número 54, loja 1, não é isso? Vou deixar o telefone, porque eu sei que você que ligou a TV agora já lembrou daquela dor. Porque quem não tem dor na coluna, né, gente, hoje em dia? E aí você já liga aqui e marca com a Isabel. Isabel, uma simpatia de pessoa, uma excelente profissional mesmo, além de ser minha amiga, é verdade. E já atendeu tanta gente, né? Até pessoas da minha família mesmo. E, assim, resolveu muito e é horrível ficar com dor, gente. Então, já liga e marca a sua consulta. Mas não é só isso, não. Eu quis falar muito, Doutor da Coluna, que eu sei que ajuda muito a gente em casa. Pois é. Mas a gente vai daqui a pouco conhecer a área do Pilates, né? Exatamente. A ideia da clínica agora, do espaço como um todo, é reabilitar o paciente. Então, o paciente que chega com dor, a gente avalia, trata essa dor e mantém esse ganho desse alívio de dor no Pilates. Então, é uma atividade física, de condicionamento físico, que você pode estar praticando para ganhar esse bem-estar que o Pilates te proporciona. Ah, legal. E o contrário também, né? Se eu faço o Pilates com você e, de repente, aí, tive um problema, uma trava na coluna, eu venho aqui e você me ajuda. Exatamente, exatamente. É um trabalho em conjunto. Então, a gente trabalha em cima dos objetivos do paciente e do bem-estar do paciente. O paciente precisando, a gente faz a avaliação, a gente pensa. A coluna, muitas das vezes, a dor não está bem ali. A dor pode estar vindo ou da ATM ou até dos pés, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação completa para conseguir tratar e eliminar essa dor. Eliminando essa dor, a gente começa a prática do Pilates com os diferenciais que a gente tem, que é o Neobang, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Ah, legal. E, gente, olha o Juvinho preparado. Eu estou achando que eu vou encarar uma aula dessa, né, Isabel? Vamos embora, então, Carol. Vamos lá. Vamos conhecer, então, essa parte do Pilates, que, aliás, seu espaço está todo reformulado, né, Isabel? Pois é, pois é, com certeza. Trazendo bastante novidade, de uma forma repaginada mesmo, novas cores. É, eu gostei dessas cores, isso que eu ia te falar. São cores que eu gosto e dá uma paz, né? Pois é, o azul e o lilás, né, traz essa... combina com o doutor da coluna, né? O logo do doutor da coluna é azul e agora o lilás aí para completar. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente? Olha, guardem essa mensagem para vocês. Amei, Isabel, que você fez isso. Menos estresse, mais Pilates. Sabe que Pilates é o único exercício, gente, que eu consigo fazer e levar adiante porque, realmente, ele traz paz, né? É bom. Exatamente. O Pilates, ele trabalha o corpo todo, né? Ele trabalha respiração, concentração, alongamento, fluidez no movimento. Isso é muito legal, muito bacana. Traz bastante resultado para o paciente. Legal. Tem como fazer uma aula experimental, quem está assistindo a gente? Sim, tem, com certeza. É só mandar um WhatsApp, tá? A gente marca um horário específico que a gente vai avaliar o paciente, conversar, saber o que ele está precisando e aí fazer a aula baseada nos objetivos com o paciente. Aproveitando que você é formada em doutor da coluna, né, especializada e você é fisioterapeuta, quando a gente vem para fazer Pilates, né, a gente precisa se avaliar? Todo mundo pode chegar já fazendo? Então, a gente faz exatamente isso, uma avaliação prévia com o paciente, perguntando o que ele precisa, qual o objetivo, se ele está com dor, se tem alguma limitação de movimento. O Pilates, ele não tem contraindicação, né? Então, a gente precisa avaliar o paciente, saber o que ele precisa e trabalhar em cima disso. Legal. Gestante pode fazer Pilates, Isabel? Deve. Deve, deve. O Pilates é legal porque ele abrange desde criança, tá? Até idosos. Então, é uma faixa muito grande de mercado até, porque os pacientes, eles podem praticar Pilates e não tem contraindicação. A única contraindicação seria a pressão alta, que aí qualquer atividade, né, qualquer exercício físico é contraindicado. Então, antes da gente começar as aulas, o paciente, na verdade, a maioria dos meus pacientes, eu sempre vejo a pressão antes. A gente sempre vê a férias, até quem não toma remédio, a gente sempre vê, porque a pressão é uma coisa que oscila, né? Então, a gente está sempre verificando. Inclusive, eu já encontrei paciente hipertenso no Pilates, que de uma aula para a outra começou a subir a pressão, foi no cardiologista e teve que começar a cuidar disso, porque a gente sempre avalia o paciente antes da aula. É verdade, sempre que eu estou por aqui, Isabel está ferindo minha pressão, né, Isabel? Então, é bom que eu já fico ligada, gente, é quase uma consulta e também tem a aula e no final da aula ainda tem a parte do relaxamento. Gente, vocês já fizeram Pilates? Vem fazer só uma aulinha experimental e me conta, né, Isabel? Pois é, com certeza. O Pilates é legal por isso. A gente trabalha em cima dos objetivos do paciente e no final tem de quebra aí um relaxamento para você sair completo aí, relaxado, para começar a semana ou terminando a semana, né, na sexta-feira, começar o final de semana bem. Legal. Agora, essa é a novidade do Neobang, falei certo? Exatamente isso, Neobang. O Neobang, ele veio do Neopilates, né, que é o famoso aí, que foi criado pela Amanda Braz. Amanda Braz é uma fisioterapeuta, excelente, e ela criou essas novidades do Neobang, né, e aqui a gente atende o Neobang, que é um diferencial que você faz os exercícios com elástico preso, né, numa cadeirinha. Uma cadeira. Então vamos fazer, gente? Vocês querem... Ó, vocês vão se divertir hoje, não falei? Aqui no Diário Mais. Eu vou servir de aluna cobaia, pode ser? Claro, com certeza. Será que eu vou dar conta? Com certeza. Vamos pendurar a Carol para vocês verem só como é que é. Gilberto, filma tudo aí, tá? Vambora. Ó, já estamos preparados aqui. Isabel já até tirou o óculos, porque se eu der algum problema, já prendi meu cabelo. Gente, tá lindo, né, que eu vou fazer o exercício toda maquiada. Já recebeu uma aluna tão maquiada, assim. Pois é, tá vendo? Sim, sim. Passando vergonha, porém, com glamour. Aí como é que é? Veste sua cadeirinha. Isso, aí a gente vai prender você num elástico, que é específico para o seu peso, né, que a gente já previamente... E a gente já viu, ninguém precisa estar sabendo. Tá vendo? Isso tudo tem que pensar, planejar, tá vendo? Então o elástico já tá aqui e você vai subir aqui. Gente, peraí que eu tenho que fazer a entrevista, eu tenho que subir aqui. Você tem que fazer isso juntos. Vamos lá. Bom, gente, já tô presa. Lembrando que eu não faço neobank, eu não vou começar a fazer, gente. Relevem que essa vergonha aqui eu vou passar com vocês, meus amigos. Isabel, apresenta aí, vai lá. Pois é, então vamos lá. Vamos fazer o primeiro exercício, você vai dar uma corridinha. Vai lá na frente. Isso. Isso. Pode ir pra frente. Isso. Exatamente, o elástico, ele puxa o paciente e sustenta o peso do paciente. Vai lá. Isso. Tá certo, né? Isso. Isso. Aí você já tá começando o saltinho. Isso. Vamos saltar, então. Vai. Isso. Se joga pra cima mesmo. Bota os dois braços lá pra cima. Isso. Olha. Muito bem, Carol. Vai lá, vai lá. Tá ótima. O legal do neobank é que ele é um exercício divertido, seguro, né? Que trabalha bastante condicionamento físico. E com alto gasto calórico, né? A gente tá aqui brincando, mas até a pouquinho a gente vai acompanhar a frequência cardíaca dela. Gente, meu câmera tá rindo de mim, tá? Eu quero dizer aqui, mas tá divertido. Tá vendo? Ela tá gostando, tá bom. Vai lá, Carol. Então, numa brincadeira, você aumenta bastante a frequência cardíaca. Então, próximo exercício, agora a gente vai fazer um salto pra frente. Então, vai lá, Carol. Tem uma caixinha ali. Isso. Muito bom. Pode ir. Vai lá. É divertido. Então, ela tá subindo bem a perna, trabalhando todo o membro inferior, né? Trabalhando coluna. É um exercício bem completo. Isso. Muito bom. Agora, vamos dar um saltinho aqui. Dobra um pouquinho, senta, né? Pro elástico te segurar mesmo. E você vai pular. Vai lá. Só isso? Só isso, tudo. Bota o braço lá pra cima. Isso. E pula, vai. Pula. 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 Isso. O legal também é que a gente bota uma música bem animada durante a aula e aí faz ritmado com a música. Gente, tô me divertindo. Porém, não é brincadeira não. Já perdi umas calorias aqui. Pois é. Pois é. Já aumenta a frequência cardíaca e já aumenta o gasto calórico. Obrigada. Gente, eu tô aqui destruída. Pelo amor de Deus. Mas tá ótimo. Isso aqui a Isabel botou. Vai explicar melhor pra gente. Eu tô sendo controlada aqui. Exatamente, Carol. Pra gente ter o gasto calórico, a gente precisa acompanhar a frequência cardíaca. Então, olha só. A gente fez uma corridinha aqui. A frequência cardíaca da Carol tá 140. Então, a gente já tá conseguindo aumentar essa frequência cardíaca, aumentando o gasto calórico e trabalhando bastante aí de uma forma divertida. Legal. Mas você falou que esse desafio final aqui é o quê? Porque ela me botou presa na parede, gente. Eu tô com medo. Eu vou dizer, Isabel, não é mole não, tá? Você tem essa carinha de santa. Pois é. A gente tem duas fixações no Neobank. A fixação posterior, que foi o que a gente fez ali com corridinha, e a fixação anterior. Então, agora o elástico tá na frente e a gente vai fazer alguns exercícios aqui e mostrar pra vocês como funciona. Vamos lá, Carol. Apoia o pé lá na parede. Pode. Pode ir que o elástico segura, tá? Meu Deus do céu. Gruda o quadril lá na parede, estica a perna e vai descendo. Estica o braço, pode. E agora gruda. Tenta grudar a coluna toda lá na parede. Quanto mais pertinho, melhor. E essa aqui é uma posição de invertida, né? A postura de invertida do Pilates, que a gente associa com o Neobank. Então, é super divertido. Aumenta a circulação sanguínea lá no cérebro, oxigena mais. Aí, aqui nessa posição, a gente pode pedir pro paciente esticar a perna. Tá vendo? Olha que legal. Vai lá, Carol. Isso. Tudo isso trabalhando, desafiando o corpo, né? E fortalecendo. Ó o braço aqui o tempo inteiro. O elástico ajuda, mas o braço também tá sustentando. Muito bom. Pode fazer abrindo. Isso. Beleza. E aí 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 Gente, vocês viram aí o meu sofrimento? Então eu fiz abdominal, fiquei de cabeça pra baixo, já posso comer hambúrguer, não? Pois é, pois é. Olha só, gastou, agora quer repor, não pode, né? Mas é muito bacana. Gente, eu tô suando. Olha isso, acabou a apresentadora. Como é que eu faço, segundo bloco? Não faz. Muito bom, Isabel. Posso sair daqui pra gente se despedir? Pois é, eu vou te soltar, tadinha. Ela tá perdoada que ela fez bastante coisa hoje. E fica o convite pra você vir aqui conhecer o Neobank, conhecer o Pilates, trabalhar em cima de seus objetivos. E fazer exercício, né, gente? A gente precisa fazer exercício, não pode ficar parado. Tchau, tchau.